Música Foi apresentada na passada sexta-feira à equipa de BTT Pro Rebordosa Garrafeira Gomes. Um plantel que contará com três campeões nacionais, António Silva, David Inácio e Fábio Inácio. Numa cerimónia onde marcaram presença Manuel Pinto, Presidente da Associação de Ciclismo do Porto, Silvestre Carneiro, Vice-Presidente da Junta de Frexia de Bordosa, para além de Fernando Magalhães, Presidente da Associação para o Desenvolvimento de Bordosa. Paulo Acevedo, responsável da equipa, traçou para a Roda na Frente os grandes objetivos e metas a que a equipa se propõe para o ano de 2015. A época de 2015 espero, ou tenho quase a certeza, que vai ser uma época de sucesso. A nível de termos três campeões nacionais e termos bons atletas, que é um ano diferente de 2014 porque foi uma aposta maior e o objetivo é tanto a ganhar a Taça de Portugal, o nacional e o regional, que em princípio será alcançado isso. Tem algum resultado que espera, ou seja, que seja especial, ou que seria especial alcançar, por si? Era continuar com as camisolas de campeão nacional, mais a Taça de Portugal. Esta ano era a Taça de Portugal que pretendíamos propondo, temos aí bons atletas, precisamente para pontuar para isso. Um desejo para 2015, para esta equipa? É que sejamos felizes nessa parte de conseguir o objetivo que era ganhar a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional. Além de António Silva, David Inácio e Fábio Inácio, a equipa pró-rebordosa Garrafeira Gomes contará com Lígia Maia, Paulo Azevedo, Miguel Gonçalves, Hugo Pinto, Gonçalo Ferreira e Moisés Monteiro. Pedro Silva será o treinador desta formação de rebordosa, enquanto Manuela Magalhães será a diretora desportiva. Manuela Magalhães, Hugo Pinto, Gonçalo Ferreira e Moisés Monteiro.